inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Madrinha de Henrico, filho de Kerina Bakshi, a apresentadora Tiziane Pinheiro mostrou que está bem ligada no desenvolvimento do garotinho. Na quarta-feira, 28, Kerina compartilhou um vídeo em que Tizia ajuda o pequeno de 7 meses a dar os primeiros passos. Ele está andando, gente. Estou ensinando, falou a estrela da recorde. Kerina deu à luz o filho em Miami para isso, ela investiu cerca de R cifrão 35 mil. A escolha foi motivada pelas futuras oportunidades que o garoto terá. Eu tenho cidadania italiana e sei o quanto é positivo. Quero que meu filho tenha múltipla cidadania. Tudo está sendo feito dentro da legalidade e escolhi Miami, pois aqui também tenho todo suporte médico, além de familiares e amigos. Me sinto amparada e tranquila, afirmou a UOL e ela, que atualmente namora o ex-jogador e atual empresário Amaury Nunes.